Olá gente, tudo bem? Eu sou o Rogério de Souza do GaleraMix.com.br e começa por aqui mais um Clique Rápido, deixando você conectado com uma notícia. Forte temporal causa estragos em Porto Belo. Homem é preso pela segunda vez em dois meses por furto em bombinhas. Caminhão acerta poste e carrega estrutura provocando estragos em Tijucas. Homem esfaqueia vizinho por causa de dívida em São João Batista. Farmácia tem telhado e cofres arrombados por criminosos em Itapema. Novo salário mínimo que passará a valer a partir do dia 1º de janeiro, passará de R$ 1.212 para R$ 1.302. Edição 2023 do Desenferrugem já tem data confirmada. O evento acontece no dia 4 de fevereiro, na Live Shows e Eventos em Tijucas. E participe da promoção de quem você gostaria de ganhar um peru neste Natal. Siga o GaleraMix no Instagram e confira as instruções para concorrer. Essas e outras notícias você confere em www.galeramix.com.br E a qualquer momento voltamos com mais informações ao vivo, diretamente da nossa redação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho